E a Polícia Militar Rodoviária realiza durante este feriado prolongado a operação Rota Segura nas principais rodovias da região centro-oeste de Minas. Todo o efetivo da corporação está empregado e conta com o apoio de mais de 20 viaturas até a meia-noite de terça-feira, quando será finalizada a operação. A concessionária Benacentes das Gerais informou que estima um tráfego de 200 mil veículos nas rodovias da região. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as ações de fiscalização estão intensificadas com o intuito de reduzir acidentes nas estradas e rodovias por meio de ações e operações de trânsito e combate à criminalidade. O efetivo policial está realizando batidas policiais, blitz itinerantes, blitz fixas e lei seca, com utilização de etilômetros passivos, etilômetros convencionais e radares móveis. Já a concessionária Benacentes informou que reforçou as atenções nos serviços de guinchos, nas inspeções de tráfego, no centro de controle operacional, no atendimento ao usuário e também nas praças de pedágio. 8 horas e 50 minutos e, porém, mesmo com o reforço do policiamento e da fiscalização nas rodovias, tivemos registro de acidentes na MG 050. Na manhã deste domingo, um acidente envolvendo um carro com placa de formiga e uma carreta deixou duas vítimas fatais. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a colisão ocorreu na altura do quilômetro 167, próximo ao trevo de acesso à Itapicerica. Chovia muito no momento do acidente. O condutor da carreta relatou à polícia que avistou o veículo HB 20 desgovernado em uma curva. O veículo, então, invadiu a contramão e colidiu de frente com a carreta. Com impacto, o carro que estava ocupado por dois jovens e que vieram a óbito na hora, não tiveram as suas identidades divulgadas, voltou para sua pista de rolamento e colidiu contra a defesa metálica da pista. Já a carreta saiu para fora da rodovia. O motorista sofreu ferimentos leves, mas passa bem.